Será que é possível sair do absoluto zero pra mil seguidores no Instagram do seu negócio? Quanto tempo leva pra isso acontecer? Será que no seu nicho é possível? Eu vou te responder todas essas dúvidas agora. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol. Muito prazer, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse canal maravilhoso. Bom, respondendo a primeira pergunta que eu te fiz lá no início do vídeo, sim, é possível sair do absoluto zero e conquistar os primeiros mil seguidores no Instagram aplicando algumas estratégias que são bem simples, porém eficazes. Calma aí que eu já vou ao longo do vídeo te mostrar quais são essas estratégias e como você pode aplicá-las na prática no Instagram do seu negócio. A resposta pra segunda pergunta é a seguinte. Depende. Não existe uma regra de quanto tempo vai levar pra você conseguir os mil primeiros seguidores no Instagram. Isso vai depender bastante da sua habilidade de produzir bons posts e de aplicar tudo que eu vou te ensinar nesse vídeo. Ah, Carol, mas seu segmento é marketing digital, é muito fácil conseguir os primeiros mil seguidores. Mas e no meu caso, por exemplo, que faça instalação de ar-condicionado? Como é que eu vou fazer? Não importa qual seja o seu segmento, tá? O que eu vou te ensinar aqui funciona pra qualquer negócio e conseguir esses primeiros mil seguidores no seu Instagram não depende do seu nicho de atuação, depende de outras coisas que eu vou te mostrar agora. Então bora ver o que eu faria se eu estivesse começando do absoluto zero pra conseguir os mil primeiros seguidores no Instagram. Primeiro de tudo, já vou começar aqui falando a verdade pra você, tá? Antes de você sair por aí divulgando, fazendo post, perdendo seu tempo com isso, você precisa antes, tá? Dar um passo pra trás e saber com quem você quer falar. Ou seja, o público-alvo do seu negócio. Você precisa primeiro definir qual é o teu público-alvo, quais são as dores, dúvidas, desejos da sua audiência pra que com base nessas informações você consiga produzir bons conteúdos. Não adianta abrir o Canva e começar a fazer um monte de post bonitinho e postar porque não vai funcionar, tá? Quando você tem as informações do teu público-alvo muito bem definidas, você consegue atrair as pessoas certas. Por quê? Porque você sabe exatamente o que o seu público-alvo quer consumir dentro do Instagram. E quando você tem essa informação, você consegue fazer conteúdos alinhados com isso e, consequentemente, os seus conteúdos vão ser muito mais assertivos e vão resultar em vendas pro seu negócio. Quando a gente não tem o público-alvo bem definido e a gente não sabe quem são essas pessoas, a gente perde tempo produzindo um monte de conteúdo no achismo, rezando, né? Pedindo pra Deus dar certo. E não é assim que funciona. Então, geralmente, as empresas que têm um problema na comunicação, que não conseguem alcançar resultados, o problema tá na base aqui. Ela não tem bem definido qual é o público-alvo e, por isso, não consegue alcançar os resultados que ela gostaria. Então, primeira tarefa. Saiba quem é o teu público-alvo. Saiba quem são as pessoas que você quer atingir por meio do seu conteúdo. E existem várias estratégias que a gente pode usar pra conseguir essas informações relacionadas ao nosso público-alvo. Se você não sabe muito bem como descobrir isso, não sabe como definir qual é o público-alvo e ter esse tipo de informação, eu te convido a conhecer o meu curso, o Potencialize Seu Negócio Digital, porque essa é uma das coisas que eu ensino lá dentro, tá? Que é o primeiro pilar da metodologia Matriz Máxima Conversão, que é uma metodologia criada por mim e exclusiva pros meus alunos, tá? Dá uma olhadinha aqui nesse depoimento de uma aluna que aplicou os exercícios pra definição de público-alvo e, além de conseguir, com as perguntas que eu direcionei pra que ela enviasse aos clientes, conseguir as respostas pra criar a tua persona, né? Aquele cliente ideal, ela ainda conseguiu fazer vendas com uma dicasinha que eu dei nessa aula de criação de persona. Então, se for do seu interesse, se você quiser mais informações, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição. A segunda estratégia que você precisa aplicar pra fazer com que o seu Instagram cresça e você consiga alcançar os primeiros mil seguidores é organizar a sua casa. Vamos combinar aqui, quando a gente tem um Instagram que não tá bem estruturado, quando a pessoa entra ali dentro, ela mal sabe o que você tem pra vender, o que você tem pra oferecer, ela não vai te seguir. Então, não adianta de nada você produzir conteúdos maravilhosos, chamar a atenção dessas pessoas, se na hora que ela clicar e entrar no seu perfil tiver tudo bagunçado, tudo desorganizado e não tiver as informações que ela precisa pra tomar a decisão de te seguir. Então, é bem importante que você deixe a tua casa arrumada pra receber essas visitas. Eu vou dar uma pincelada aqui na estrutura profissional de um perfil no Instagram de serviço e de produtos, tá? Primeiro de tudo, a gente vai começar pela tua foto. Se você tem uma marca corporativa, você vai usar na foto o logotipo da sua marca. Se você tem uma marca pessoal, que é o meu caso, por exemplo, você vai usar uma foto sua de rosto que transmita autoridade. No nome de usuário, que é o arroba do perfil, você vai colocar o teu nome, no caso de marcas pessoais, então o meu, por exemplo, Caroline Manchini. Vamos imaginar que Caroline Manchini não estivesse disponível esse nome. O que eu poderia fazer? Eu poderia acrescentar um ponto e colocar o meu nicho de atuação, por exemplo, MKT de marketing. Aí sim, provavelmente, eu teria esse nome disponível. Então, é uma alternativa que a gente usa colocar o nicho de atuação caso o seu nome sozinho não esteja disponível. No caso de marcas corporativas, você vai colocar o nome da sua marca e se não estiver disponível, você também pode colocar o nicho de atuação. Então, por exemplo, Lumina.modafeminina, se for uma loja de roupas. Agora, vamos para o nome em negrito na sua bio. Para quem tem uma marca corporativa, você vai colocar o nome da sua marca e o seu nicho de atuação. Para quem tem uma marca pessoal, você vai colocar o seu nome e o seu nicho de atuação. Então, por exemplo, Caroline Manchini, marketing digital. Vamos imaginar que fosse uma loja de mesa aposta, uma marca corporativa. Eu poderia colocar o nome da marca barrinha mesa aposta. Então, essa é a estratégia que a gente usa para que o algoritmo do Instagram identifique sobre o que é o nosso perfil e possa fazer recomendações para quem tem interesse naquilo que a gente tem para vender. Depois, a gente vai para as frases da bio do seu Instagram. Na primeira linha, você vai colocar uma frase que expresse aquilo que você vende. Então, de que forma você pode ajudar as pessoas? No meu caso, por exemplo, que trabalho com marketing digital, a minha bio, se eu não me engano, é aqui você aprende a vender todos os dias. É o que eu ensino no meu perfil. Então, eu estou dizendo em uma frase simples, curta, qual é a transformação que a pessoa vai ter se ela me seguir. Ela vai aprender a vender todos os dias. No caso de marcas corporativas, você pode colocar, por exemplo, o slogan da sua marca ou uma frase que representa algum valor, alguma crença da sua marca ou uma frase que faz sentido para o seu negócio e que você queira associar à sua marca. Na segunda linha da bio, a gente vai colocar um ponto de autoridade e aqui serve a mesma regra tanto para marcas corporativas quanto para marcas pessoais. Você vai colocar um ponto de autoridade que pode ser o tempo que você está no mercado. Então, desde 2000 no mercado X, você pode colocar seu tempo de experiência na área, que é o que eu uso no Instagram, por exemplo, mais de sete anos trabalhando com marketing digital. Você pode colocar alguma especialidade que você tenha ou você pode colocar algum ponto que mostre uma autoridade em relação à qualidade de produtos. Então, por exemplo, quem vende semijóias? Vamos imaginar que você venda prata, 925 e peças com banhado a ouro 18 quilates. Sei lá, não entendo muito bem, mas você poderia colocar ali na sua bio pratas 925 e ouro 18 quilates. Alguma coisa nesse sentido. E na terceira linha da bio, a gente vai colocar uma chamada para a ação, que como o próprio nome já diz, é uma chamada incentivando a pessoa a realizar uma ação e direcionando ela para uma venda de fato. Se você presta atendimento de serviços, por exemplo, provavelmente a pessoa precisa fazer um agendamento. Então, você pode colocar agende aqui, fale comigo e colocar o link do seu site que vai direcionar a pessoa para realizar um agendamento. Ou se você vende produtos físicos, você pode colocar compre aqui e uma mãozinha para baixo ou peça agora, faça seu pedido e colocar o link do seu site. E aí, pode ser que você esteja aí se perguntando caramba, Carol, mas eu não tenho site. E agora? Não tenho site nem para a pessoa fazer um agendamento e nem para comprar os meus produtos. Calma, não precisa se preocupar porque hoje é muito simples criar um site profissional e você mesma, você mesmo consegue criar sem ter que contratar ninguém para isso. Vem aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar. Dentro da Hostinger, que é a plataforma que eu uso para criar todos os meus sites, tem uma inteligência artificial que vai te entregar o site pronto do jeitinho que você quer. É só preencher as informações como você está vendo aí na tela, colocar o nome da marca, o tipo de site e uma breve descrição do que você quer que tenha nesse site. E dá uma olhada nisso. Em menos de um minuto, você vai ter um site pronto como esse. Daí, é só você fazer edições de textos, de imagens, de qualquer elemento dentro do site de acordo com as informações do seu negócio. E aí, quando tiver tudo editado, bonitinho do jeito que você quer, é só clicar para publicar o site e aí ele já vai estar pronto para começar a receber seus clientes e para você começar a fazer as suas vendas. Se você quiser criar o teu site profissional dentro da Hostinger, eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo. E se você decidir fazer a contratação, lembra de usar o cupom CAROLMANCHINI antes de finalizar a sua compra para receber 10% de desconto. A terceira estratégia que vai te ajudar a conseguir mais rápido os mil primeiros seguidores no Instagram é a produção de conteúdo atraente. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa produzir conteúdos que vão chamar a atenção da sua audiência, que são do interesse dessa audiência. Por isso que é tão importante você conhecer teu público-alvo e saber com quem você está falando, porque tendo essas informações você sabe o que essa pessoa quer consumir, que tipo de conteúdo ela mais gosta, que tipo de tema você pode trazer dentro desse perfil. Mas existem dois tipos de conteúdos que funcionam muito bem para a atração de novos seguidores, que é o seguinte, você pode pegar alguma dúvida que seja muito latente dentro do seu segmento e trazer um vídeo respondendo a essa dúvida. Ou você pode, por exemplo, pegar uma dor que a sua audiência tem e trazer um vídeo falando sobre a solução que você tem para oferecer. Então, foi basicamente o que eu fiz aqui no início desse vídeo. Eu te falei sobre a importância de você conhecer teu público-alvo e de você ter todas as informações que vão te ajudar a produzir um conteúdo mais assertivo, um conteúdo mais magnético. Em seguida, eu te dei a solução que é o meu curso. É a mesma coisa que você vai fazer dentro do seu conteúdo. Você vai levantar uma dor que a sua audiência tenha e você vai mostrar a solução para ela. Por quê? Eu sei que muitos de vocês têm essa dificuldade de não saber exatamente qual é o público-alvo e muito menos de conseguir responder todas essas perguntas do tipo quais são os obstáculos que essas pessoas enfrentam, o que essas pessoas querem, quais são os hobbies que elas têm, qual é a idade, onde essas pessoas moram. Todas essas informações às vezes parecem um bicho de sete cabeças para a gente descobrir e eu entendo isso. Por isso que dentro do meu curso eu trago essa solução para ajudar vocês. Então, é uma dor que a minha audiência tem, eu trago a solução. Você vai fazer a mesma coisa dentro do seu segmento. Outro tipo de conteúdo que costuma dar bastante certo é você pegar algum tema polêmico dentro do seu segmento e se opor a ele. Então, vamos imaginar que você seja uma nutricionista e o que a gente ouve de nutricionistas? Que você precisa fazer uma dieta nossa, restrita para que você consiga emagrecer. Você pode ir contra esse posicionamento e dizer que você não precisa fazer dietas malucas para emagrecer. Como? Vem comigo que eu te mostro. E aí você vai dando ali um passo a passo elencando alguns tópicos do que a pessoa pode fazer para que ela emagreça de forma saudável mas sem fazer dietas malucas. Se você tem um pet shop e se você é veterinária poderia fazer um post por exemplo falando que você não precisa tosar o seu cachorro no calor. Muito pelo contrário. E explicar por que que não é recomendado tosar o cachorro quando está muito calor. Porque o pelo dele protege o blá blá blá. Então percebe que você vai pegar um tema ali polêmico que provavelmente vai chamar muito a atenção das pessoas e vai trazer um conteúdo para tratar desse tema polêmico. São algumas formas que você tem de fazer conteúdos em vídeo para atrair novos seguidores para o seu perfil. Agora quais são os tipos de conteúdos que a gente faz num perfil de produto físico? O que eu posso fazer para chamar a atenção das pessoas? Primeiro de tudo você precisa entender que você precisa produzir fotos atraentes. Quando eu digo às vezes aqui nos vídeos que o Instagram não é a vitrine do seu negócio porque isso uma vitrine você constrói dentro de um site eu estou querendo dizer o seguinte não é para você ficar postando por exemplo uma loja de biquínis só as fotos do biquíni ali em cima de uma mesa todas as fotos iguais. Isso não gera desejo de compra. Agora quando você cria uma comunicação um universo de marca você insere os seus produtos em ambientes que as pessoas vão usá-los isso gera desejo de compra porque você faz a pessoa se imaginar naquele cenário com aquele seu produto e isso faz com que ela tenha uma decisão de compra. Então dá uma olhadinha aqui em dois exemplos práticos do que eu estou querendo te falar. Você compraria o biquíni dessa loja ou dessa loja? Eu acho que a resposta aqui vai ser um pouco unânime a maioria vai escolher comprar dessa loja aqui porque essa loja tem um perfil muito mais harmônico do que essa aqui eu tenho as pessoas usando o biquíni eu tenho uma pessoa na praia eu tenho uma pessoa tomando um drink e aqui não aqui eu não consigo me imaginar com esse biquíni eu não insiro esse produto dentro de um cenário então percebe a diferença que fotos atraentes fazem é isso que você precisa fazer no seu perfil ter fotos que sejam bem atraentes para que quando a pessoa entre ali ela tenha uma boa impressão e ela sinta o desejo de compra além de fotos atraentes você precisa ter vídeos que como eu falei também insiram o seu produto dentro de um contexto deixa eu te mostrar aqui alguns exemplos tem uma modelo numa casa de praia que é onde os clientes podem usar um biquíni curtindo o sol na praia tomando um drink super à vontade confortável e aí eu consigo me imaginar usando essa peça por quê? porque a marca me mostrou qual é esse cenário que eu posso usar esse produto então esse tipo de vídeo costuma chamar atenção é uma forma de divulgar o seu produto de um jeito mais sutil e de atrair novos seguidores vamos ver outro exemplo é da mesma loja olha só que legal eles mostram o mesmo produto sendo usado numa mulher mais magra e depois sendo usado numa mulher mais gordinha então aqui eles mostram o quê? que esse biquíni é versátil que ele fica bom em qualquer corpo seja um corpo magro um corpo gordo enfim ele vai ficar bonito e as pessoas se identificam com isso e elas vão gostar desse vídeo e vão seguir e vão comprar dessa marca porque aqui o objetivo não é só ganhar seguidores a gente precisa vender pra essas pessoas então um outro exemplo de inserir o seu produto dentro de um cenário aqui elas estão provando ali e isso faz super sentido outro tipo de conteúdo bem legal pra atrair seguidores é você dar dicas de como usar o seu produto eu trouxe aqui um outro exemplo de uma loja de semi-joias dá uma olhada ó vamos aprender a limpar as pratas olha só é um vídeo super rapidinho ensinando como que limpa a sua prata é uma outra forma de a gente atrair novos seguidores com esse tipo de conteúdo um outro jeito e aí eu trouxe especificamente pra uma loja de roupas é você fazer provador das suas peças tá vamos ver um videozinho disso aqui ela traz várias opções de looks que se eu tô assistindo eu gosto eu vou entrar no perfil da loja se eu gostar das roupas do conteúdo que tem ali muito provavelmente eu vou seguir e vou realizar uma compra então ó um conteúdo super simples de fazer e que dá muito resultado caramba dei bastante exemplo aqui de conteúdo que é pra que você consiga entender na prática tudo isso que eu tô te falando e exemplos reais de como você pode fazer os conteúdos obviamente adaptando pro seu negócio agora que você já sabe que a gente precisa conhecer muito bem o nosso público-alvo que a gente precisa produzir conteúdos que sejam atraentes e que a gente precisa organizar a casa pra receber essas pessoas eu quero te dar mais uma dica aqui todos esses conteúdos que você for fazer tudo isso que eu te dei de ideia aqui tirando as fotos estáticas você vai fazer em formato de vídeo de Reels por quê? porque hoje o Reels é a forma mais rápida de a gente conseguir alcançar mais seguidores principalmente se você está começando do zero por quê? o algoritmo do Instagram ele está priorizando a entrega de Reels se você abrir aí teu Instagram agora faz o teste você vai passar o seu feed 90% do conteúdo vai ser em vídeo por quê? porque o Instagram quer que as pessoas consumam vídeo e as pessoas estão tendo cada vez mais esse hábito então ele está entregando mais os conteúdos em formato de vídeo por isso é tão importante que todos esses conteúdos que você faça sejam em vídeo e aí eu quero te dar aqui algumas dicas pra que você faça vídeos que chamem a atenção não adianta ter bons conteúdos boas ideias se na hora de produzir você não fizer um vídeo muito bem feito primeiro de tudo você precisa chamar a atenção das pessoas nos três primeiros segundos de vídeo então nessa introdução pensa em algo num título numa frase que vai fisgar a atenção da pessoa pra que ela continue assistindo quando você for falar ou quando você for mostrar produtos você vai fazer vários takes ou seja vários cortes dá uma olhada lá no meu Instagram vou colocar aqui na tela um Reels pra você ver isso que eu tô falando de gravar vários takes em cenários diferentes pra dar movimento porque se você gravar tudo no mesmo lugar a pessoa fica entediada e ela não vai assistir então você grava na sala aí você muda de posição você vai pra outro cômodo você grava no outro ângulo enfim vai fazendo vários takes passando aquele conteúdo que você quer passar no caso de vídeos de produtos também vai fazendo vários takes vou colocar um outro exemplo aqui do lado pra você ver tem que ser rápido 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 dinâmico pra prender a atenção das pessoas cuidado com o seu áudio esse áudio precisa ser muito bom porque as pessoas até assistem um vídeo com uma imagem ruim mas com áudio ruim ninguém assiste a pessoa vai fazer isso aqui passar teu vídeo então tenha um áudio bom tenha um microfone lapela quando você for gravar não é caro a gente tem opções super acessíveis no mercado então eu recomendo que você tenha um microfone lapela pra que seus vídeos tenha mais qualidade se você quiser uma indicação deixei aqui na descrição ah mais uma coisa CTA chamada pra ação você não quer que as pessoas te sigam você não quer conseguir os mil primeiros seguidores no Instagram então você precisa incentivar as pessoas a realizar essa ação então sempre no seu rios no final você vai colocar me siga pra mais dicas me siga pra saber sobre x assunto siga o perfil pra conferir mais produtos algum CTA nesse sentido você precisa chamar a atenção da pessoa pra ela realizar essa ação de te seguir isso é muito importante e você vai colocar esse CTA no final do vídeo ou em texto ou na sua fala e também na legenda do seu post eu dei uma pincelada aqui em como é que você produz um bom rios só que eu vou aproveitar pra complementar esse conteúdo eu vou deixar aqui na legenda na descrição do vídeo na verdade um tutorial que eu ensino um passo a passo completo lá do absoluto zero de como você cria um rios muito bem feito pro Instagram mas ó calma termina de assistir esse conteúdo aqui pra não perder a linha de raciocínio e aí depois que você terminar você assiste esse outro vídeo pra complementar por fim eu quero te falar uma coisa por fim mas não menos importante tá o seu primeiro post muito provavelmente não vai te trazer resultado e tá tudo bem é normal por que que eu tô te falando isso porque eu vejo muitas pessoas fazerem um post dois posts aí fala assim ai nossa não tive nenhum resultado vou parar vocês acham que o primeiro vídeo que eu gravei eu tive resultado vocês acham que eu comecei o canal com 200 mil inscritos não meus vídeos tinham tipo 30 40 50 visualizações no começo hoje eu tenho vídeos de 400 mil visualizações imagina se eu tivesse parado na produção do primeiro segundo terceiro quarto que não deu certo então não desista se os primeiros posts não te trouxerem resultado por que? porque você vai conseguir você vai fazer até dar certo não é se der certo você vai fazer até dar certo e eu sei que você consegue combinado? então tá bom depois desse puxão de orelha eu espero ter te ajudado com esse vídeo se eu te ajudei deixa seu like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o sino de notificações pra você receber mais aulas maravilhosas como essa tá bom? um beijo te vejo no próximo vídeo tchau